O que é roubar essa bola? A bola dentro é uma fora. Tipo, você joga uma bola, tem uma quadra, tem linha. Você vê na televisão, tem um juiz. No tênis juvenil, não tem. Então você joga a bola aqui, a bola veio perto da linha. Você tá lá na ponta e pariu do outro lado da quadra. A bola pegou na linha, eu vi. Eu, fora. Aí você fala, pô, afinou. Não, Igor, foi fora, um pouquinho assim. Na quadra de terra, deixa a marca. Aí você vem e fala, me mostra a marca. Aí o cara babaca, o ladrãozinho, procura uma barca. Deixa eu achar uma marca aqui, cara. Aqui, ó. Na quadra rápida, na dura, no cimento, não tem marca. Então fica a tua palavra, conta dele. Não, mas eu vi que foi fora. Eu vi que foi boa.